But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight Alves dentro da área, tocou mais atrás pro pirão, é cruzamento, a cabeçada dentro da área GOOOOOOOL Do Bom Esporte De novo ele, Chapinha, camisa de número 8, marca pela terceira vez consecutiva e abre o placar no frasqueirão Primeiro o Clebson tinha chutado na trave, aí depois cruzamento da esquerda E o Chapinha subiu ali no meio de dois zagueiros, colocou a bola pro fundo da rede E agora o ABC tem 0 e o Bom Esporte tem 1, Marquinhos O que eu falava, jogando no erro, no erro de posicionamento da defesa do ABC Ajeitou pra bater, tocou no comando pro Tadeu, ajeitou pro Clebson Devolveu no Tadeu, se atrapalhou na bola, ajeitou pro Chapinha GOOOOOOOL É de Chapinha É do Bom Esporte Uma jogada que passou por aqueles que talvez mais estejam procurando o jogo Tadeu, Clebson, Tadeu se atrapalhou, se enroscou com o Briner, a bola sobrou pro Chapinha E de pé esquerdo, olha a jogada do Clebson, a bola pra trás O Tadeu se enrosca ali com o Briner, a bola sobra E o Chapinha, de chapa de pé esquerdo Botou no canto direito do goleiro Rafael O quarto álbum, sinalizou que 4 minutos de acréscimo Nós vamos até 49, já estamos com 47, Clebson faz o cruzamento Chapinha Pro gol É de Chapinha É do Bom Esporte Cruzamento do Clebson pra trás Chapinha entrou, bateu firme Encheu o pé direito Jogou a bola pro fundo do Barmante E o Bom Esporte de novo na frente Como a Círia é boa Chapinha cruza, mete a cabeça Felipe Gol É de Felipe Alves É do Bom Esporte O marcador pedalou Estilo Cristiano Ronaldo Aquela pedalada um pouco dura A bola fica com o Chapinha Toque na frente pro Léo Baiano Bateu cruzado Bateu cruzado Bonito Gol É do Bom Esporte É do Bom Esporte Chapinha Aos 20 minutos Levantamento Levantamento vem na primeira trave Voltou Voltou Ajeitou Pé direito Gol Ajeitou 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 É do Bom Esporte É dele do Camisatéis O Artineiro do Icasa Chapinha coloca o Verdão do Cariri à frente Que boa jogada pela direita do Juninho Potiguar O passe pro Chapinha e o chute seco No canto, sem chance pro Leandro Santos Agora o Icasa está na frente do placar Vira o jogo pra cima do Bragantino Na cobrança Vem o Roberto Com a perna esquerda Bateu Na trave Explodiu No travessão No rebate Gol E é do Chapinha Do Icasa Chapinha na cabeça 10 O Roberto mandou no travessão Daí ele Um gloríssimo O Gustavo Ajeitou 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 Voltando No chute Do Chapinha Gol É do Icasa Chapinha Que bom A bola vem tocada pelo lado esquerdo Tentava por aqui o Gustavo Acaba tomando Tomou uma boa Diz que tá valendo Olha o Gustavo Invade o Mário Grande momento Olha o Toque Voltando Passa para todo mundo Vai sobrando ali pro Neilson Botou pro Chapinha Bateu pro gol 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 É do Icasa Aí de novo Um danço pra você Insistiu o Gustavo Ganhou na raça Na moral da inteligência Dominou em Vanil Primeiro toque foi lá pra direita Bola ficou lá pro Neilson Voltou Tocou pro Chapinha Bateu pro Barbante Na marca Passando portanto Segundo gol do time do Icasa Dois para o Icasa Zero pro Guaratinga E até o Paulo César Noronha Mérito inicial pro Gustavo Pela insistência na jogada A bola Parecia perdida Ele insistiu Ganhou Fez um cruzamento Pelo setor esquerdo Direto Direto tiro Balançou Gol 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 O laço do Icaza é de Chapinha, dessa forma aí, com muita calma, veja aí, mede os passos, chuta forte e colocado, se estica todo o Rafael defende, mas não conseguiu chegar a tanto. Aí o Chapinha, fez ali a tabela, boa bola, aí já tem liberdade, tem do lado de lá, aí o Chapinha prendeu demais, cruzou na área, dominou, vai pintar o primeiro, bateu, gol, tu e casa, Júnior Portigua, camisa número 11. Passe, pra alegria aí dos torcedores do Icaza, presentes em Goiânia, com certeza, olha a liberdade, que passe, aí ele dominou, com a liberdade imensa, bateu cruzado no canto direito do goleiro Márcio, pra estufar a rede, colocaram o Icaza na frente, Júnior Portigua, agora, Atlético 0, Icaza 1. Incansáveis até aqui, né, o Chapinha com essa saída rápida, e o Júnior Portigua, são jogadores que jogaram muito bem, uma partida muito consciente, né, olha lá. E olha o Chapinha ali do lance, vai pintar o segundo, levou a perna direita no canto, gol, tu e casa, Chapinha, camisa número 10. Com categoria no meio de dois, foi passando, conduziu com a perna direita, esperou o Márcio, mandou colocado no canto direito do capitão rubro-negro. Chapinha, agora, Icaza liquidando dois, Atlético Goianiense 0. Aí o Chapinha, é o cara do Icaza, com direita, o alé, o torcedor atleticano, aí com liberdade, olha o Pitbull, vai pintar mais um, bateu! Gol! Do Icaza! Tá aí pra você o Pitbull, camisa número 17, pra pintar o terceiro do Icaza, pra alegria dos torcedores aqui no Serra Dourada, e com moral, hein, olha aí, bateu mais uma, a bola beliscou a trave do Márcio, e o Icaza chega ao terceiro gol, com direita comemoração do Pitbull, mordendo ali a trave do Márcio, beliscando a rede do Atlético Goianiense. 3, 3 para o Icaza, 0 para o Atlético Goianiense. Olha a bola cruzada com perigo, passou o toque, gol! Do Icaza, na bola cruzada pra grande área, o toque, e aí, o gol da equipe do Icaza, 1 a 0, o Icaza sai na frente do placar, vamos rever, a bola para a grande área, e a bola tocada pelo Pitbull. Agora, 1 a 0, o Icaza, o Chapinha fez o gol, 1 a 0, portanto, o Icaza sai na frente do placar em Arapiraca. Lá vem o Chapinha, de longe, olha o gol! Gol! Do Botafogo! Botafogo! E que colasso do Chapinha! Pegou da intermediária, do lado esquerdo, mandou um combo sem asa, ela foi morrer lá onde a coruja faz o ninho. Balançou a rede do Deola e o placar, 1 a 1 agora, né, empata o jogo aqui no PV, Alex! Um míssil teleguiado, meu irmão, esse chute aí do Chapinha, pegou na veia, chutou forte, a bola foi morrer na... onde a coruja dorme, o Deola só saiu na foto o chute dele, Chapinha, jogador da camisa 10, e empata a partida no PV, agora tá lá! Fortaleza tem um! Fortaleza tem um! Botafogo também tem um! Aí um, mas o interessante pro Botafogo é isso aí, ó, é fazer a reposição rápida, tá sem goleiro! Chapinha, rolada, tá voltando pro gol aí do Júlio César, é pra fazer! Gol! E acaba ganhando um amarelo de presente. Do meio da praça, o Botafogo abre o placar com o gol de Chapinha, 1 a 0 para a equipe visitante. Ano passado... Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.